Meu Brasil virou do avesso e o povo não tem liberdade Quanta gente está sofrendo esta tal desigualdade Meia doce é fome gordo e o resto passa a vontade Este salário da fome sufoca a humanidade Este planeta que gira, quem vai plantando mentira Não pode colher verdade Novas fez novo governo, mas tudo é a mesma façoca Trabalhador é a cana que segue pra engenhor Obrigado